Fala, galera! Vamos começar, então, aqui o oitavo episódio aqui dessa sequência aqui do podcast da Briefly Agents aqui na 59ª Festa da Uva aqui de Vinhedo. E hoje, né, de novo, é o nosso segundo... Segundo, tá? É, o segundo eu recebendo aqui, elevando o nível aqui do podcast. Amanhã ele já vem diferente, já. Amanhã eu já disse que eu já venho vestido de terno maquiado e tudo, né, Bruna? Aí, ó, a nossa convidada pode te ajudar. Quem é a nossa convidada, Bruna? A nossa convidada, mais do que especial, Jéssica Franco, do Espaço Jota, né? Maravilhosa! Se apresente pra todo mundo te conhecer. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Eu sou a Jéssica, sou a proprietária do Espaço Jota, que é um salão de beleza, mas é um salão um pouco diferenciado. É um salão onde a gente atende a cliente mais personalizado. Como é que é isso na prática? Eu vou lá, eu ligo no Espaço Jota e eu quero que descobri um corte do meu cabelo que deixa a minha cabeça, que é grande, que valoriza, assim. Como é que eu faço? Eu deixo crescer? Eu nunca, às vezes, meu cabelo fica grande, que é isso, né? Aí você vai me ajudar a ficar mais bonito. Isso, a gente vai te ajudar a ver o que se enquadra melhor pra você. Tanto pro seu rosto, pro seu cabelo, se você quer diminuir, quero dar mais volume. Ah, quero diminuir a minha testa, quero fazer com que o meu rosto apareça mais. Então, Jéssica, vamos começar, então, uma consulta agora. Eu acho, eu tenho a sensação que eu sou narigudo. Olha, Jéssica. Como que o meu cabelo pode ajudar? Pode falar a verdade. E eu acho que, às vezes, eu não tinha que diminuir o meu nariz, eu tinha que aumentar o meu queixo. Olha, eu acho que eu tenho uma pessoa pra te indicar que ia ficar muito bom. Eu acho que eu tinha que dar uma aumentada aqui. Aí, olha a dúvida, aí eu deixo a barba crescer, porque daí eu acho que... Mas daí é muito branco, aí eu fico... Eu não sei, eu só sei que é o seguinte, o mercado de estética, ele cresceu muito, né? Hoje, você mexer com estética, às vezes, muda a autoestima da pessoa, né? E como é que é isso na prática, assim? Qual que é a... Como é que tá esse mercado de estética hoje? Hoje, o mercado, a mulherada quer realmente transformar, né? Ou, não digo transformar em outra pessoa, mas sim externar aquilo que tá interno dela, né? Porque, às vezes, a mulher, ela é tão bonita internamente, mas por fora ela não tá se sentindo, né? Então, pra isso... Nunca tá satisfeita, né? Nunca tá satisfeita. Então, a gente vem pra isso. Tanto eu, que sou da área do cabelo, tanto as pessoas que são da área da estética facial, né? E como que é lidar com tantas mulheres diariamente? Porque, imagina, é muitas mulheres, né? Em média, quanto que você atende num dia? Durante a semana, é um pouco menos. Mas, de final de semana, a gente chega a atender 20, 25 mulheres. E como que é lidar com essas emoções aí? Porque é muitas emoções, né? É, são muitas emoções, né? São muitas emoções. E só vai mulher lá, não tem homem? Só. A gente é especializado só em mulher. A gente não atende o público masculino. Só as mulheres. Então, é mulher querendo mudar, porque tá com uma entrevista de trabalho. Quer se passar a ser mais uma aparência mais formal, dependendo do cargo dela. Ah, não. Hoje eu quero mudar, porque eu resolvi, sei lá, mudei de namorado. Então, eu quero mudar o cabelo, né? Quero mudar o penteado, o corte. Então, é muita transformação mesmo, né? A mulher, ela tá em alto a isso, né? De tá se transformando mesmo. É, e outra, a nossa imagem é tudo, né? Tudo. A gente precisa... A beleza, o jeito que a gente... Ó, adivinha quem me produziu hoje? Adivinha. Espaço Jota? Espaço Jota. É... Então, olha como tá o meu cabelo. Ontem eu tava com o cabelo enrolado. Hoje eu já tô com o cabelo mais liso. Tudo isso fala qual é a imagem que você quer passar, qual autoridade, o que que você quer passar ali, né? Tá tudo ligado. Então, eu imagino pra ela lidar com isso, né? Porque conheci um namorado novo. Ah, não, você tem que fazer isso. Entrevista, é isso. Tudo comunica, né, Dino? É, então. Eu falei, geralmente, eu e o Marco, a gente apresenta sempre com essa camiseta mirradinha aqui, ó, preta. Aí, agora o nível mudou. A Bruna chegou aqui, subiu a grife do negócio. Aí você vem, às vezes você fala assim, amanhã eu já tô pensando, amanhã eu venho com um blazerzinho. Eu tô precisando também, assim, de uma pessoa pra me ajudar. Falar assim, olha, Dino, você precisa, né? Precisa de um posicionamento de imagem. Exatamente. Tá vendo? Ah, mas é bem legal. Hoje a gente tem também, é... Essas múltiplas funções, né? Tem uma pessoa que pode arrumar teu guarda-roupa, que pode... Pode ver a roupa que você pode vestir, a cor que combina com você, como o cabelo que é o ideal pra você, o tipo de maquiagem, né? A equipe é grande lá? A gente é em seis pessoas. É... Sou... É dividido, tem mais uma profissional que ela faz penteado, faz maquiagem, tem uma maquiadora, tem mais uma que penteia também, e tem as meninas que ajudam a fazer tudo, a cuidar de toda aquela mulherada. E a mídia social, como é que você trabalha? É, a gente tem ajuda da mídia social também, a gente sempre faz vídeos de atendimento, de transformação, de antes e depois, a gente tá sempre movimentando pra ter essa visibilidade, né? É muito importante, né? Hoje, ainda mais com o que ela trabalha, precisa, né? O Instagram hoje é pra tudo, você precisa vincular ali o Instagram pra trazer tudo que você faz. É o portfólio, né? É o portfólio. Ah, TV, né? Eu lembro, por exemplo, de uma época, é que... Tudo bem, é que eu sei que você trabalha com outro público, né? Mas, assim, eu lembro que não só o mercado da estética em geral, mas nem se a gente pensar em, sei lá, musculação, né? Sim. Eu lembro como que não era acessível. Hoje, meio que todo mundo coloca num pacote, né? Todo mundo cuida do corpo, todo mundo cuida da imagem, e como ficou acessível também, né? Pra todos os públicos isso daí. Sim. Hoje, as pessoas, elas se importam muito mais com a imagem, né? Não só a imagem que ela mostra pro outro, mas a imagem que ela se vê também, né? Porque hoje é muito bom você olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, né? E quando você não gosta, você procura fazer alguma coisa, né? Não pra modificar, mas sim pra melhorar, pra você se olhar, ser feliz com aquilo que você tá vendo. E é realmente, a beleza, ela vem de dentro. É o externar, eu sempre falo isso pra maioria das minhas clientes, a beleza vem de dentro. É você externar o interior pra fora, né? É você se embelezar, né? É, e eu acho que as mulheres, elas nem sempre, nem sempre elas querem ir cortar o cabelo porque quer tá na moda, né? Às vezes, na maioria das vezes, eu acho que quer curar uma dor, né? Uma dor, ela quer ver, se ver mais bonita, né? Se gostar. E é realmente isso, a mulher, ela se transforma quando algo acontece na vida dela. Ou, tanto bom quanto ruim, ela sempre procura essa mudança. Então, quando uma mulher quer cortar o cabelo, ela quer mudar o visual, eu tô falando isso porque minha mulher comentou ontem que precisa... Ela falou assim, semana que vem eu tô pensando em cortar, porque assim, a minha mulher, eu acho ela muito bonita de perfil. E, apesar dela não gostar, teve uma vez que ela cortou o cabelo, ela fez um corte assim, eu não sei dizer que corte, sabe aquele que fica empinadinho e vem pra cá? É, Long Bob? É, o Long Bob é o Chanel. É, como ela é pescoçudinha assim... Amor, se você estiver assistindo, me perdoa te expor, mas ela é pescoçudinha assim, eu acho que bonita. E ficou lindo, 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 ficou muito bonito. Mas ela não gosta, ela gosta do cabelo dela comprido. Mas eu achei que ficou lindo o cabelo dela comprido. Aí, ontem, ela falou pra mim, né? Ela vem amamentando já há um tempo. Aí, ela falou assim, eu vou mudar o corte de cabelo. Aí, eu falei, mas como você vai cortar? Ah, eu não sei ainda, mas eu preciso mudar. É que você tá falando aqui, eu tô pensando na psicanálise já. Ela quer mudar o cabelo. Alguma coisa está mudando. É, algo mudou dentro dela. Algo mudou. Algo mudou. Ou na vida. Sempre quando a gente quer mudar alguma coisa, aqui algo mudou, né? É, é real. E faz bem, né, gente? Faz muito bem pra mulher. Beleza hoje é demais. Nossa, eu saí de lá, do Espaço J, tava me sentindo maravilhosa. Você é maravilhosa, Bruna. A autoestima é leve. A autoestima é tudo. A gente fica mais confiante quando a gente se sente bonita. Pra tudo, né? Pra tudo. Pra tudo você tem mais autoconfiança, né? Autoconfiança, exatamente. E, Jé, fala pra gente, como que você equilibra? Ela tem um bebê também. Olha! Ela tem um bebê, Dino. Quanto tempo o Rael tem? Um ano e cinco. Um ano e cinco. Como que é lidar, assim, com a maternidade, com o seu trabalho? Como que você faz? Como que você dá conta de tudo? Ah, gente, não dá, né? Tava falando agora, né? Não tem como, né? É humanamente impossível você estar com tudo ali equilibrado, né? Mas a gente só faz a nossa parte, né? O momento que você tá com a família, é da família. O momento que você tá no trabalho, é do trabalho. O momento que você tá fazendo um curso, um treinamento, é ali. É só a gente tentar focar e fazer a nossa parte, né? Do que é? Eu, pelo menos, levo isso pra minha vida, né? Eu tento me dar autocordenadas, né? Tipo, agora você está no trabalho. Está tudo bem lá em casa. A criança tá boa, tá sendo alimentada, tem alguém cuidando dela. Então, você tem que focar no teu trabalho agora. Porque se a gente ficar tentando equilibrar todos os pratos no mesmo nível, a gente não vai conseguir. E tá tudo bem, né? Uma coisa vai cair e tá tudo bem. Porque a gente não vai dar conta de tudo mesmo. Isso é fato. Antes do Espaço Jota, você já trabalhava nisso? Como é que foi a ideia? Como é que começou o Espaço Jota, assim? Que é o momento que você falou, eu vou abrir o Espaço Jota na configuração que é. Que até que antes de começar aqui a gravar, a Bruna falou, né? É de porta fechada, né? Isso. Como é que foi? Eu trabalhei, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei como auxiliar, como todo cabeleireiro começa, né? Comecei num grande salão. E por lá eu fiquei. Então, eu fiquei durante muitos anos como auxiliar. Depois me tornei profissional e fui fazendo a minha carreira ali. Lá eu conquistei muitas clientes. Conquistei uma carreira, né? Digamos que eu acabei trilhando, né? Foi um lugar que me acolheu muito bem, que acreditou muito em mim e que me fez crescer, né? Onde eu pude sentir segurança em exercer o que realmente eu amava fazer. E dentro disso eu fui buscando curso, fui buscando especialização e fui crescendo. E fui fazendo a minha busca, era a minha entrega ser melhor para a minha cliente. Sempre foi o meu desejo. Então, o meu desejo era buscar muito conhecimento para eu oferecer algo melhor. Porque eu sempre olhava e falava, não, não tá bom, preciso melhorar. E o tempo foi passando e eu queria, além de entregar um trabalho, ao meu ver, melhor para a minha cliente, eu queria entregar um cuidado a mais para ela, um espaço melhor para ela. Não que onde eu estava não era, bom, era maravilhoso. Era um salão grande, tinha muito conforto para cliente, os proprietários eram maravilhosos, ofereciam o melhor que eles podiam. Mas dentro do que eu busquei o conhecimento, eu queria algo mais personalizado, algo mais íntimo para a cliente. Aí foi onde eu quis fazer o Espaço J. E eu não queria um modelo de salão. Então, eu queria mais que ela entrasse e sentisse o conforto, sentisse que ela estivesse na casa dela. Tanto é que hoje, o salão, você entra, ele não tem cara de salão. Você sabe que você tem um salão porque tem uma cadeira de salão e um espelho. Mas assim, os móveis em si, o designer, que foi uma amiga muito maravilhosa, que comprou a minha ideia, o meu sonho, e dentro disso a gente fez e desenhou o Espaço J. Ele tem uma cara de lar, assim mesmo, né? E ele é bem descontraído. E como a gente já vinha de uma clientela que a gente já tinha, eu peguei esse mesmo perfil. Então, as clientes que nos procuram são as clientes que ou nos conhecem hoje pelo Instagram. Tem muita cliente que vem também, que conhece o nosso trabalho de lá. Mas tem muita cliente que, por indicação, é até engraçado falar, porque hoje em dia nem tem muito isso, né? Mas mulher é muito assim. Eu vi seu cabelo, gostei. Onde você faz? Nossa, tá bonito. Onde você cortou? Então, mulher é assim. E é assim o Espaço J. A maioria vem com quem indica, com quem quer ser cuidado, com quem gosta do ambiente que hoje vê a gente no Instagram. É muito legal. E por trás da empresária, da empreendedorismo, você já falou que é mãe, né? Sim. Como é que é a vida fora a empresária, assim? Fora a empresária? A vida era mãe, era passear, era... Gosto muito de sair, de sair jantar fora com meu marido. Então, essa era a Jéssica. A Jéssica, ela é muito divertida, ela é muito carismática, ela gosta de dar risada, gosta de brincar. Mas depois que a gente vira mãe e pai, a gente muda um pouco, né? Muda a vida. Não muda, Dino? Muda muito. O seu tem quanto? O meu tem dois anos e meio, o mais velho, né? Ele vai fazer três anos em julho. Final de julho, faz três anos. E eu tenho 11 meses. 11 meses. Bebezinho. 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 E assim, e nasce em 2020, né? Ela engravidou em 2019, nem sonhava com pandemia. E aí, nasce em julho de 2020. Aquele caos, assim, sabe? O pré-natal foi... Porque o convênio, você ligava em tudo e não tinha médico. Você fala, todos os médicos trabalhando. Fala, mas até cardiologistas estão trabalhando. Aí, é... Não contente a gente ter o segundo. É uma loucura. É uma loucura. Essa madrugada mesmo. Eu saí daqui ontem, né? A Bruna estava aqui ontem com a gente no podcast. Cheguei em casa muito tarde, meia-noite. Ele falou, vou dormir. Que? Três horas da manhã. O mais velho começou a ir pra escolinha agora, né? Aí, é... Tá naquele período que vai uma semana, aí... Não vai outra porque foi doentinho. Aí, acordou chorando. Voltei a dormir quatro horas da manhã. Tipo, já quase praticamente não dormi mais. Sim. E é aquela vida, né? Mas eu falo que a paternidade me fez muito bem. Faz. Mas eu falo assim, eu tenho aqueles medos hoje de adultos, sabe? Uhum. Aqueles medos de adultos. Tipo assim, é medo mesmo. Será que eu vou conseguir educar meus filhos, sabe? Será que eu vou conseguir alimentá-los? Será que eu vou conseguir dar escola? E aí, eu começo a trabalhar. Mas me fez... Me fez... Não sei. Me despertou uma coisa em mim que eu não tinha. Uma força que eu não sabia que eu tinha, assim. Mas eu sempre quis ser pai, né? Então, eu tenho essa vantagem. Mas eu falo, sabe? Para os meus amigos, aqueles que andam de coque na Paulista, achando que inventou como é que educa filho. Eu falo... Vamos ser sinceros. A gente dá nosso 100%. Não dá um terço do que a mulher faz. A maternidade, eu costumo dizer que é mais cara para a mulher. Cara em todos os sentidos. Em liberdade. A parte física. Olha, eu falo. Eu sou fã. Eu acho assim... Eu não acho que todo mundo tem que ser mãe. Cada um é cada um. Mas eu vou te falar. Quando perguntam assim para mim. Como é que é ser pai? Eu falo, você quer a resposta de adulto ou você quer a resposta fofa? É. A fofa adulta, eu falo. Talvez é melhor você ser pai de pet. Porque para você ser pai de... Você precisa... Gente, é transformador. Eu não sabia. Eu fui pai velho, né? Fui pai depois dos 40. É transformador, assim. Sim. A gente sente uma energia muito diferente, né? É. Você sente um gás diferente. Assim, é uma vontade de realizar as coisas que você não tinha antes. Isso, isso, é. Não tem comparação com nada, né? Você se muda. Você se transforma. Eu me sinto muito melhor hoje do que antes. Eu gostava da Jéssica de antes. Mas aquela não existe mais. Não tem mais como ter ela. Vai equilibrando, né? Vai dando um jeito de encaixar. É. E os filhos, eles melhoram muito a vida da gente. Melhora. E é o que você falou. O meu começou a ir para a escolinha agora também. Então, já ficou doente. Nossa, é. Aí você tem que correr no hospital. Só que você tem que trabalhar. Só que você tem reunião para fazer. Você tem que fazer no seu... Então, sua vida não para. Mas você tem que encaixar aquilo. Porque é mega importante. É seu filho. Você não vai deixar. Só que a noite passada, ele não dormiu também. E você não dormiu. Você está acordada. E você tem um monte de coisa para fazer. E você tem o seu outro dia inteiro para você dar conta. E você tem que dar conta. Você tem que fazer. Porque você não pode ser aquela pessoa que você falava. Ah, eu não vou fazer. Não, você é adulto. É igual você falou. É resposta de adulto. Eu tenho que fazer. Tem alguém que é responsável aqui, né? Aí pesa para a gente, né? Pesa. Pesa. Pesa, mas pesa no sentido, assim, de autorresponsabilidade. Sim. Não que é pesado, né? Sim, exato. Ô, Jé, e em todo esse período, como que você lidou com a pandemia? Porque as clientes estão lá, né? Todos os dias. Você precisa disso. Como que foi? Sim. Foi um pouco difícil, né? Porque quando chegou em março e fechou tudo, não só fechou, mas instalou o medo, o caos, né? Então, você não queria atender ninguém, porque você tinha medo daquilo que as pessoas falavam, né? Você não sabia o que era. Então, a gente fechou. Ficamos 30 dias fechados. Só que a gente trabalha com prestação de serviço, né? E aos poucos, as pessoas começaram a sair do seu medo, né? Porque o medo estava estalado. Então, ela começou a ver que não era... Não que não tinha importância. Tinha muita importância, né? Muitas pessoas estavam morrendo, ficando doente, pegando, né? E a gente foi tentando driblar da maneira que podia, sabe? Tomando super cuidado. Aí, depois, a gente veio com a máscara, com o uso da máscara. No salão, em lugar fechado, que era obrigatório o uso da máscara. E foi durante um tempo, né? E a gente foi tentando driblar como podia, né? O fluxo de caixa abaixando, né? Porque você tinha que assumir as contas que você já tinha, né? Foi um momento bem desafiador. Mas eu acredito que nos fez muito mais fortes do que se a gente não tivesse passado por isso. É, eu acho que, como nós falamos aqui no início, quando você faz o que você ama, né? Você tira a força de onde não tem. Até porque não é só um cabelo, não é só uma maquiagem. Ela faz noiva. Então, é sonhos, né? Foram sonhos que foram parados durante muito tempo. Formaturas, casamento e muito mais coisas. E vidas também, porque tem os colaboradores de dentro do salão também, que é de onde sai o ganho de todo mundo, né? É, é difícil equilibrar, né? Nossa, eu quando, às vezes eu tava em casa e eu escutava o novo normal. Aquilo me dava um desespero. É. Porque assim, o meu setor parou 100%, né? Todo o setor do comércio também foi afetado. Mas o ramo de entretenimento depende das pessoas irem até o teatro ou irem até o cinema. Eu lembro que foi um período muito terrível. E às vezes a gente até esqueceu já, né? A gente nem pensa mais. Hoje eu não penso mais. Eu falo, gente, passou, né? Foi um período terrível, assim. E muito aprendizado também. É, muito aprendizado. Eu acho que muitas coisas que vieram de lá permaneceram, né? Até hoje serve de lição que vai. E é isso. Vamos deixar isso pra trás. Eu indo pra São Paulo fazer um teste, aí me liga, né? A escola. E minha mulher trabalhando. E aí tá autorizado só. Ou eu, ou minha mulher, ou meu sogro pra pegar. Meu, é aquela correria. Eu na Marginal, Tietê. Nossa. E eu falo assim, como que eu vou pegar meu filho agora? E minha mulher também não podia. Aí liga meu sogro, é meu sogro. Mas e a cadeirinha? Aí como é que faz? Nossa, gente. É difícil e para tudo. Quando foi em casa foi assim também. Todo mundo. Um trabalho, um outro. Um no trabalho, o outro aqui. E a criançada. E é difícil explicar isso pra eles, né? Ah, não é. Eu tenho mais dó agora do mais novinho. Porque o mais velho, dois anos e meio agora, ele não chegou a pegar, né? Porque eu tava em casa, minha mulher tava em casa. Agora o mais novinho agora não teve jeito. Porque agora os dois trabalhando no mercado é aquecido. A gente pra cima. Vai pra escolinha. Vai pra escolinha. Não tem como, né? É porque a vida continua, né? A gente tem que viver, né? Não é o novo normal. Mas a vida é essa, né? Eu me cobrei várias vezes, né? De colocar ele na escolinha. Nossa, mas ele é muito novinho, né? Vai pra escolinha. Eu falo, mas gente... Eu tenho que tocar a vida, né? Não, tem. Não dá pra eu ser 100% só mãe, né? E é difícil pra gente, eu acho que, entender isso. Mas é real. A gente faz o filho pra vida, né? A gente faz o filho pro mundo. Você tem que... Claro, tá ali sempre perto. Mas você tem que preparar ele, né? Não, você chega... Semana passada, eu geralmente pego 4 horas da tarde. Se eu não consigo, é só 5 e meia. Mas eu nunca quero pegar 5 e meia. Eu falo, não, vou pegar 4. Se der pra eu pegar, tipo, 2 horas, eu pego. Meu, semana passada, o amigo falou, como é que é ser pai? Eu falo, vou te responder como é que é ser pai. Eu respondi toda a parte do medo, aquela correria, você corre. Aí eu cheguei na escola, desesperado, assim. Aí a professora falou, olha, hoje ele chorou um pouquinho, né? Aí eu olhei, brinquei, assim, falei assim. José Pedro, chamo ele de Giuseppe, né? Falei, Giuseppe, por que você chorou? Aí você é cansada. Ele olha, porque eu queria você, papai. Nesse queria você, papai... Acabou, acabou. Você vai no céu e volta em fração de segundo. E aí é um negócio que você não se preocupa com nada ali. É um negócio que você fala, puta merda. Valeu a pena. Que delícia, né? É muito gostoso mesmo. Esses dias eu fui buscar ele, ele veio. Pela primeira vez, mamãe, mamãe. E correu, assim. Aí eu falei, nossa, gente. Tipo, o mundo pode parar agora, que eu tava ali naquele abracinho, sabe? Você não lembra nem de postar na hora. Eu tô quieta, quer ficar ali naquele abracinho, né? A Vitória tem mania de me chamar de titica. Eu não sei de onde que ela tirou isso. Ela vira pra mim e fala assim, mamãe, você é minha titica. Como assim? Mas acaba com a gente, né? A que faz stories já, já pega o celular. É, que pega o celular e quer fazer stories. Ela vai lá no Espaço Jota. O que que ela chega lá e pede, Jé? Que é bolo. Que é bolo. O que é o mais velho tem quantos anos? Onze. Ah, eu tô com uma curiosidade de perguntar. Porque ela falou pra mim ontem, um filho de 11 anos. E eu olho e falo assim, gente, mas ela é muito jovem. Tipo, você foi mãe em quantos anos, meu filho? Jovem? Eu fui mãe com 18, né? Ah, eu falei, caramba, mas ela é muito jovem. É. É bom que quando eu tiver mais velha, meus filhos vão estar todos moços, né? Vai falar, ó, mãe, ó. Isso é ótimo. Vai ser ótimo. Muito bom. Ah, mas é muito legal. As crianças, né? Ó, você vê que a gente faz o podcast aqui, o papo voa, né? Que é meia hora só. Nossa, tá acabando, ó. Que pena. Passa muito rápido, né? É, e você que vem acompanhando o Brify, acompanhando nas redes sociais, que já acompanha a gente desde lá do primeiro episódio, essa sequência agora aqui na Festa da Uva. Ontem, hoje, a gente já tá recebendo a Bruna aqui como convidada, como host. Fim de semana que vem também. É. É, queria muito agradecer muito a sua presença aqui pra divulgar o Espaço Jota. Queria que você falasse aqui as suas considerações, falasse aqui com o povo que tá te assistindo, né? Sim, eu agradeço muito o convite, fico muito lisonjeada, né? Agradeço o pessoal que tá assistindo. Foi um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história, né? Não dá pra contar tudo, mas eu queria convidar vocês a curtir a nossa página, a conhecer o Espaço Jota e ver como é o nosso trabalho. E é isso. Eu também já te agradeço muito, né? Consegui trazer até aqui, né? Tudo que a gente vem fazendo é muito legal. Sim, é muito gratificante, né? Olhar pra trás e ver o que a gente tá se tornando, né? Que a gente é melhor do que era ontem, né? É isso, isso mesmo. Obrigada por tudo, Dino. Muito obrigado. Obrigada, mais um dia. Vamos lá, tem mais ainda pra entrevistar. Até o dia 2 tem bastante gente aí pra vir. Hoje foi um dia bem tenso. E segue a gente, Brify Agents. Segue a gente no YouTube, no Instagram. E muito obrigado pela audiência. Você que tá chegando agora na festa aqui da Uva, na 59ª Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho. Parabéns mais uma vez aí toda a Prefeitura de Vinhedo. E você que não conhece ainda a Brify, corre aqui pro stand aqui da Brify. Vem aqui, já na entrada já. Vem conhecer aqui. Dá um pulo aqui pra conhecer o podcast também, valeu? E continua seguindo a gente aí.